Vamos continuar a nossa aventura Lembram-se de que mesmo quando a Deusa da Lua foi derrotada e a sua legião posta em debandada Os seus leais súbditos tentaram resistir Quatro campeões, sempre fiéis, tomaram a causa da sua senhora Ao longo de algumas semanas, engendraram um plano elaborado para guiar um exército ridiculamente pequeno, mas extremamente valente Contra o castelo Grieselstein do rei Urso da Lua Se funcionou? Estavam irremediávelmente em menor número Mas lutaram tão desesperadamente, tão corajosamente Que o próprio tirano se dignou finalmente confrontá-los Combateis bem? Atrevo-me a dizer, com estressa Mas lamentavelmente Este escudo não vai proteger-vos da mim Cobarde! E assim se pôs termo à revolta O rei Urso da Lua usou a sua magia negra para trancar os poderes dos quatro campeões E todos os pretendentes ao seu trono foram extintos da face da Lua De facto, este era um escudo especial Porque nele ainda habitava o poder do cavaleiro da deusa Zelândia Aquele cuja corajosa resistência terminou em tragédia Pobre cavaleiro infeliz Finalmente, o Taro reclamou os poderes do cavaleiro Uhuuu! Ora, conseguiste, meu querido kequezinho Experimenta esses poderes! Oh, muito bem! A seguir, figurante lunar! Ok, pastelinho de nata, boca fechada e ouvidos abertos! Assim é que é, meu menino esperto Lembra-te que podes aparar quase todos os ataques Grandes ou pequenos Desde que não sejas esborrachado pelo caminho Luva lunar! Agora, para-me este golpe! Pronto! Vês? Alguns ataques podem-se virar contra o atacante A seguir, experimente apontar o escudo em direção ao céu Boa! Agora aponte esse escudo para baixo Continuando Figurante lunar! A melhor defesa é o ataque de outra pessoa E por acaso, o escudo do cavaleiro Tinha sido especialmente criado Para refletir raios de luz mágica Mas que sorte a tua! Porque aqui vem um dos grandes! Faz recolhência e acerta naquele verma! E bumba! Bastante impressionante para uma primeira tentativa Bom, só mais uma coisa, meu querido O escudo gasta-se se o usares demasiado Por isso, certifica-te que descansa bastante Apanhaste? Então pisga-te! A bruxa que engendrou a nossa saída Infelizmente, nem todos os fantoches do castelo Tiveram a mesma sorte que Kotaru O Inca, o Blinken e o Nódia Tentaram escapar Mas foram liquidados A pomposa guilhotina do Rei Urso da Lua Estava de plantão para reduzir todos os traidores a pó Bolas? Se não quiseres o mesmo fim, mantém-te alerta Parece que vais precisar de uma cabeça para continuar em frente Não há defesas perfeitas Hás de encontrar um ponto fraco Se mantiveres os olhos abertos A bruxa disse que talvez seja melhor deixar o escudo descansar Bravo! Olho com olho Sobe, Kotaru Com mil eclipses O portão reluzente fechou-se Ah, já me lembro O Rei mandou instalar um sistema de segurança novo na semana passada O Rei says O Rei Obro O Rei Aqui o portão rosente desapareceu de repente. Kutaro não conseguia evitar o sentimento de que as coisas estavam prestes a ficar sinistras. Cá estás tu, leirápio impertinente. Olha, ajuda-me a afiar as garras. Calibro está a jogar, magia. Mostra ao tigre quem manda. Hás de pagar por isto. Escreve o que te digo. Bem, chegámos ao topo da prisão da torre. Mas onde está o portal? Socorro! Ajudem-me! Ah, é verdade. A princesa está aqui encarcerada. Cuidado com os holofotes. É verdade. 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 Será que foi a alma do cavaleiro dentro do escudo Ou outra coisa que o entusiasmou Um fogo apoderou-se do coração de Kotaro E ele soube que era seu dever salvar a princesa Mas o que é que se passa com estas torcelas? És tu o meu cavaleiro andante? Tira-me daqui! Agora! Espera! Isso não é a princesa do sol, nem sequer é uma dama Na melhor das hipóteses, é uma dama do honor Kotaro ficou desanimado, mas o seu cavalheirismo impediu de deixar a... Dama para trás Quero sair daqui! Quem me dera que ela fosse uma princesa, calhava mesmo bem ter o meu próprio reino Não te lamentes Um herói nunca deixa uma... Dama para trás Rápido! Vamos! 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 Acho que não te dei o devido crédito És tipo um herói ou uma cena assim, certo? Em missão para salvar a princesa? Por que razão terias a Calibros e o Escudo do Cavaleiro da Lua? Bem, tens um metro a menos da altura e estás três horas atrasado Mas, obrigada Tipo, a sério Parece-me que temos um problema, irmãos Ves aquela presa que o tigre está a exibir? É um pedaço da pedra lunar Se não fosse aquela preciosidade dentária, não passava de um gatinho assustadíssimo e nada mais Perigo, alta tensão! Ainda veis que as minhas patas não tocam no céu? É melhor apanhar-te um bocadinho já Ha, 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 ha Um fantoche por dia, não sabes o bem que te fazia Se não fores bem sustituído à primeira? Bolas de pelo com picos? O que é? Eu sei que estás assustado. Más notícias. Eu mastigo antes de engolir. Pronto para te transformares em encerradura? Pronto para te transformares em encerradura? Não te metas comigo, seu Rufia! Pronto para te transformares em encerrados. Pronto para te transformares em uma Pleiçaçãoia mortar. Hoje como uma 짧ura das Campaign da Qualcomm h polega uma flechas. Makedas. Para com isso, seu piranho! Grrrrrrrrrr! Aaaaaaah! Tipo, sinceramente, isto foi tão nojento! Estou coberta de baba de tigre! Tens alguma ideia de quanto é que eu já pago pela limpeza a seco? Ah, olá! Obrigada pela ajuda! Hum, como é mesmo o teu nome? Hum, Kutaro! Kutaro, hã? Boa! Sou a picarina! Em nome do sol, deixa-me agradecer-te! Oh, docinho! Encontraste um dos cacos da Pedra Lunar! É um grande feito! Sabia que tinha escolhido um vencedor! De fato, acho que estamos prontos para formar uma equipa! Quem é esta pequena vedeta? É do sécrito da Princesa do Sol? Mas onde está a tua senhora? Como se eu tivesse de te dizer... Tu não és ninguém importante, certo? Aaaaaaah! Espera lá aí! É o tirano! Salve-se quem puder! Devolvam-me a minha tesoura! Persegui-vos-ei até aos confins da lua! Este mundo agora pertence a-me! Votem-se nunca mais! Estarão seguros nunca mais! E acabámos aí o terceiro episódio! De quatro livros, Kutaro derrotou a ameaça e salvou as almas de algumas crianças bem-aventuradas! Bom trabalho, Kutaro! As almas que o nosso herói libertou estavam de regresso a casa! Cada velho, as três! E vamos para o segundo ato! E vamos para o segundo ato! Nove vidas! Os gatos lunares, ao contrário dos gatos comuns... Aaaaaaah! E já está! Até ao próximo episódio! Segundo ato!